Boa tarde galera, hoje segunda-feira dia 3 de dezembro e o papo com Padangue tem a ver com os 9 meses né, sábado completou 9 meses que Jair, Wilson e Ramon voltaram para Cavaleiros e Michel chegou agora a pouco tempo e é um momento de, hoje eu passei a tarde toda analisando números para poder falar para vocês, porque realmente tem muita coisa a comemorar eles estão vivendo uma fase bacana, é muito rápido para os números que a gente tem, foi tudo muito rápido, isso prova a aprovação de todos os fãs de quem não era fã, de quem não conhecia eles, que aprovaram a volta deles, a gente tem conversado na rua, tem visto o que a internet tem mostrado e principalmente eu quero parabenizar aos dois que começaram, Ramon e Jair e agora Michel pela total dedicação ao projeto da Cavaleiros os meninos estão fodas mesmo, então vou dizer alguns números né, no dia 1º de março os meninos entraram nós tínhamos 120 e poucos seguidores da nossa página do Youtube e imagine, a vida toda do Cavaleiros nós tivemos 120 e poucos mil seguidores hoje nós temos 283 mil seguidores, mais de 283, ou seja, um crescimento de quase 150% num tipo de coisa que é difícil né, arranjar seguidores para a página do Youtube é uma coisa difícil então esse é o primeiro número, o segundo número, esse impressiona ainda mais se você for ver os números de 2017, em 2017 nós tivemos nesse mesmo canal do Youtube quantas visualizações, quantas pessoas visualizaram algum tipo de clipe dentro do canal do Youtube 4.755.755.000 pessoas em 2017, sabe quantas em 2018, que ainda não acabou o ano 32.786.700.000, 700% de aumento com destaque aí para os clipes do Elas Cantão Alisa e agora o destaque do Liga Pro Seu Ex, que hoje deve bater a marca de 2.400.000, está em 2.000.000, na hora que eu estava olhando 2.384.000, então, se você pegar isso, são 700%, o número ainda é maior no Spotify as pessoas que escutaram Cavaleiros ano passado, no Spotify, em relação a esse ano são 1.100% de aumento então é uma hora de agradecer a inteligência a vocês, vocês tem sido muito foda e a gente tem trabalhado para isso eu acho que também tem o merecimento de todo mundo que está envolvido, em especial dos cantores de Rocha Maético, dos músicos, enfim e eu queria aproveitar aqui, que não podia deixar, já que é números, que os nossos shows aumentaram muito em termos de público pagante em termos de quantidade de show e a galera tem vestido a camisa, os shows estão realmente empolgantes eu tenho viajado mais do que o ano passado, na verdade eu estava sem trabalhar no passado, praticamente e fui para o show do Tebal do Sul, sábado passado, sábado retrasado a energia do Rio Grande do Norte fodástica fui para o show do Caruaru a Arena Caruaru completamente lotada o show do Cavaleiros foi fantástico queria mandar também um abraço ao galera Daniel, Bel, Silvânia, Paulinha, a galera do Calcinha que a gente faz uma festa toda vez que se vê a galera do Mastruz, a galera do Limão a galera do Bond e aí você está cantando demais, viu boy puta que pariu, o menino do Bond está cantando muito esses foram os shows que eu consegui ver quando eu cheguei já tinha passado o Brazas e essa energia a gente notou o show todo foi todo mundo que só tocou uma hora de show foi uma hora de porrada de pancada então muito obrigado queria agradecer ao Jardilson que me fez uma uma feijoada lá e todo mundo que foi Tiago Largo, Zé Alain Reboque Maurinho Cd Zé da Mídia esqueci, esqueci alguém esqueci um bocado de gente aí mas todo mundo sabe que é de coração essa alegria que eu estou repartindo com vocês muito obrigado gente, eu voltei aqui eu tinha feito uma colinha aqui e esqueci de dizer uma coisa foi justamente sobre o papo com o Padangue nós estamos tendo uma média aí de 12, 15 mil seguidores já batemos 18 mil espectadores no Stories, certo? e aí a gente começou a soltar e botar no canal do Youtube aí eu vim dar uma olhada esse papo com o Padangue que a gente não está desde o começo botando no Youtube só depois que a gente começou a colocar teve 52 mil visualizações então isso começou como uma brincadeira é na realidade mais um informativo e ficou divertido para mim eu me sinto à vontade fazendo isso eu gosto de fazer e com destaque para o nome dele que anunciou o novo cantor Michel com mais 21 mil visualizações falando agora do Youtube no Youtube no Papo com o Padangue na página do Cavaleiros o anúncio de Xande quando ele ia cantar quando eu anunciei que ele ia cantar no DVD e essa última com 5.700 das o papo sobre Dani Ana Gouveia e Netara Luj pois obrigado também pelo Papo com o Padangue tchau